Você vai ter o que merece. Achou que podia me enganar? Mas comigo não. Tá perdendo seu tempo. O papel é meu. Pensou que era só dormir com meu marido que ele te daria o papel? Quanta ingenuidade. Se o Diago fosse dar papel pra todas as mulheres que ele leva pra cama, não haveriam novelas suficientes. Você tem razão. Você tem sorte. Fiz bom um papel e um marido. Só que se o casamento é uma farsa, quando ele quer alguém que o satisfaça, é a mim que ele procura. Ele não te procura. Ele só quer a droga que você dá. Isso não me ofende. Ele tem o que ele quer e eu tenho o que eu quero. O papel. Só se for de prostituta que é a única coisa igual a você. Mas que pena. Na novela não há papel pra ordinárias como você. E também não há papel pra personagem caipira, mal amada e frustrada como você. Vaca. Isso não vai ficar assim. Não mesmo. Eu ainda não acabei com você.